Olá, boa noite. E Caxias ganhou o primeiro shopping center da cidade e região. A expectativa era das maiores e foi preenchida à altura. O Caxias Shopping Center nada deixa a desejar aqueles das capitais. Um ambiente amplo, confortável, todo climatizado, moderno, de muito bom gosto. Um ambiente que chega para alavancar a economia local e que deve gerar efeitos positivos sobre a qualidade de vida da população, que agora não mais precisa ir até Teresina para chopear. Aliás, a partir de agora, o verbo, entre aspas, chopear, que quer dizer passear no shopping, passa a fazer parte do vocabulário do caxiense, que já pode ir ao cinema sem precisar sair da cidade. Um shopping center sempre esteve entre os anseios da população de Caxias. Lembro que, às vésperas da eleição municipal de 2004, chegou-se a anunciar, falsamente, que a cidade ganharia um shopping center, uma área localizada às margens do Rio Itapecuru, ali próximo à sede do Senac, chegou a ser desmatada. Botaram lá até um estande de vendas com maquete e tudo. Diziam que empresários de fora teriam sido atraídos para investir no empreendimento. Mas, a eleição passou, a então prefeita perdeu e o tal shopping center revelou-se só mais uma faça de um conhecido façante. Desta vez é completamente diferente. Em momento algum, o Caxias Shopping Center esteve atrelado a projeto político de quem quer que seja. O empreendimento é totalmente privado. Foram investidos cerca de 100 milhões de reais. O Caxias Shopping Center tem potencial para gerar 1.500 empregos diretos e 3.000 indiretos. Enfim, um antigo sonho de Caxias que agora vira realidade. A cidade está de parabéns. Hoje é quarta-feira, 30 de novembro de 2016, dia da inauguração do Caxias Shopping Center. Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está começando.